Olá pessoal do canal The Vlog Games, aqui é Solange e o vídeo de hoje é uma unboxing Como sempre, todo mês aqui tem unboxing das caixas Onde eu mostro o que vem nas caixas e onde eu ganho aqui Pra mostrar as novidades e agora é hora da Mixture Box Eu já vou falar uma coisa, a caixa é muito bonita, mas os correios é uma merda Porque os correios eles cagam tudo Mas a caixa é muito bonita, eu já mostrei E eu sei que o tema dela é Pokémon, nosso Pikachu Não este Pikachu E vamos ver o que tem nesta caixa Vamos lá, vamos abrir E abrimos aqui Eu vou tirar os stickers E cara, eu admiro muito Eu sei quem fez a arte desta caixa Que foi o Ricardo Lira O Ricardo Lira é um puta de um ilustrador Eu admiro ele bastante Eu desenho, mal e mal e tal Mas ele é um puta de um ilustrador E ele fez esta... Ele assinou a ilustração desta caixa Já está ali na fanpage da Mixture Box E este sticker do Onyx Está muito, muito bacana Ele fez ilustrances exclusivas Esse cara é demais Cara Eu vou tirar isso aqui logo Porque eu quero ver como que é Não, pena, é uma pena Só uma coisa Tudo aqui eu não estou vendo, tá? Eu estou vendo agora Eu só tirei da... Cortei Porque veio mais encomenda aqui Para mim veio um monte de encomenda E eu não ia saber qual é qual Então eu tive que cortar Para saber que é da Mixture Box, tá? Bem, falando aqui Cara, é uma pena Que eu não estou na época da faculdade Porque, meu Se eu estivesse na época da faculdade Hoje eu usaria esta mochila aqui Cara Olha só Que Bacana Que é uma ilustração Também do que o Ricardo Lira fez E provavelmente é Que nem daquele Pokémon No Pokémon Que XY Que a gente pega aqui E anda nas pedras Cara, é muito foda A cor é muito bonita É um vinho Vamos ver aqui A gente tem uma mochila Cara E por que que eu não estou estudando agora? E é de boa qualidade Tem mais qualidade do que a minha própria Mala da Bolsa da faculdade Cara Isso ia ser muito foda Mas dá para usar Para o trabalho Né? Ou dá para usar em uma viagem Eu posso usar isso aqui Muito Muito show, cara Agora Só vi coisa bacana O que que isso aqui será? Está lacradinho Para provar para vocês Que realmente Eu não vi nada da caixa Porque aqui no momento Veio tudo muito embrulhado E eu queria saber Qual era qual Vamos abrir aqui O que que será Que isso aqui deve ser? A gente que fez Isso aqui é tudo Os exclusivos Da Mixer Box Olha só Isso aqui é mais Como eu falei A Mixer Box Ela tem um viés muito forte De modelagens 3D Onde eles próprios fazem Então eu já falei Aqui do Hulk Da mãozinha lá Do Hellboy E o Pikachu Eles que fizeram E é o Inspirado nesse Pikachu Aqui ó É um Pikachu Meio com sobrancelha do Ryu Muito Muito bacana Olha só O detalhe da pintura Ó O que que a gente tem que ir? Olha Outro Outro item colecionável Mixer Box Vocês querem Me infartar Não é? Vocês querem me infartar Cara Esse é o Diglett Mas já dá pra ver Que é um Diglett Né? Mas não é o de Ah Rolara Não é É Lola Não é o de Alola Mas eu posso fazer o de Alola É só pra gente fazer Colocar uma peruquinha nele Mas esse aqui é o Diglett E como eu falei Muito bem detalhado Também O Diglett Que vocês lembram Ali na caixa de spoiler Tem o Diglett Né? Que eu mostrei no vídeo Só vocês terem o aplicativo O Antity E temos o Diglett Aqui ó Que bonitinho Muito que bem Cara Para tudo Para tudo Nós temos aqui Um Squeeze Que o David aqui Falou pra mim No Face David é um dos responsáveis Pela Mixer Box Ele falou assim Sol Tá chegando aí Um item sortido Que vai ser Ou do time vermelho Ou do time amarelo Ou do azul Eu falei Pô Espero que seja do time vermelho Que é o time onde eu tô E cara Olha que bonito Veilor Eu sou do time Veilor E essa Squeeze aqui Também é do time vermelho Só que eu vou pra academia Que eu tô precisando fazer academia Né gente Uma academia Pra alguma coisa Muito que bem Agora aqui Eu tenho dois Dos Bottons Que Não Não é dois Bottons É um chaveiro e um Botton O legal é que os Bottons Da Mixer Box Eles tem um tamanho Mais Vamos dizer Monstro Mais monstrão E Vejam só Vejam só Temos outro Botton Temos outro Botton desenhado Pelo Ricardo Lira Que ele desenhou toda Esse tema E é um Caralho Nossa calma Muita calma nessa hora Um Lugia Mas olha só Olha só Esse desenho Essa ilustração Que foda Um dia eu quero tomar Ilustração do Ricardo Lira Aqui Né Olha só Temos aqui Um Lugia Muito Muito Que bem E temos um Chaveirinho De Pokébola Muito Bom Cara Essa caixa Foi sensacional Sensacional Né Pouco fã Do Pokémon Que eu sou Pouquinho Pouquinho Fã Chaveirinho Bonitinho Bem E Acabamos aqui Com os itens Colecionáveis Da Mixer Box Quantos itens vieram Então vamos contar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Vieram Sete Itens Pra quem não sabe Mixer Box É uma caixa Que vende Seis A nove Itens Colecionáveis Vieram Sete Uma boa Média Sendo que Todos Eles tiveram Uma grande Qualidade Porque São Exclusivos E Acho Que o destaque É esta Bolsa Muito Foda Pra Garai E Vocês Podem Quem Está Estudando Aí Quem Assinar Mixer Box Pode Estar Tendo Ela Quem Já Assinou Né Então E Fora Os Action Figures Exclusivos Dela Que É Muito Legal E A Arte Especial Cara É Tudo Muito Muito Caprichado Na Mixer Box Eu sei Que Quando Não Tem Um Mês Tão Legal Eu Vou Falar Que Não Tem Um Mês Tão Legal Quando Vai Um Mês Bacana Eu Vou Falar Que É Um Mês Bacana Obviamente Eu gostei Mais Da Segunda Caixa Do que A Primeira A Primeira Caixa Foi Muito Épica Por causa da Samão Desse Fist Gigante Quem Não Sabe Fist Por Favour Não Procure No Google Que É Isso De Se Hulk Eu Gostei Do Samão Do Hulk Mas Definitivamente O Pokémon Sempre Vai Me Conquistar Então Se Vocês Gostaram Do Video Dê Um Joinha Comenta O que Vocês Acharam Dos Itens Dessa Caixa Podem Dizer Se Vocês Não Gostaram Porque O Feedback De Vocês É Muito Importante E Também Isso Aqui É Livre Eu Gosto De Confraternizar Quem Não Está Inscrito Se Inscreva No Canal E Quem Já Se Inscreveu Veja Se Tem Um Sininho Se Você Se Inscreva No Canal E Abrir Um Sininho Clica No Sininho E Habilita Ele Porque No Sininho Vocês Recebem Vídeos Todos os Dias Youtube Tá Bugando A Box Do Meu Canal Muita Fica